Tudo, tudo, tudo Ninguém entende quando eu lanço uma granada O AK que eu boto é Bente de Goiabada E ninguém entende quando eu lanço uma granada O AK que eu boto é Bente de Goiabada Eu vou ser a roupa a matar É, de fuzil nos peitos Eu ganho respeito E o Xer me sufoca, né? Ainda tenho que aturar Os terceiros ADA Que são tudo idiosas Quando vem aqui na varinha Leva logo de meiota Pega o meu AK Pega o meu ponto 30 Segura Eu vou metalhar, vou metalhar, vou metalhar É Se tá tudo maquinado Nós é relíquia CV Mandela e o Vardinha, nós a verá Pra ir pra ganhar eu boto o parafal E uma mochila de pente Vamos de ronda pelas ruas Vamos tomar logo o Pinheiro do Linho Toma de assalto a Vicente do Céu sim E Lucas E Lucas do Robertinho Mão, olha só Venendo a velha com muito dinheiro Na fé de Deus Eu não vejo a hora Se expul Isso o peito vira bunda e vê se não tremer Não tremer Vamos tomar o querosene Casa branca e o adeus Vai passar mal com nossa senal Vai passar mal com nossa senal E ninguém, ninguém entende Quando eu lanço uma granada O AK que eu porto é pente de goiabada Ninguém entende Quando eu lanço uma granada O AK que eu porto é pente de goiabada Eu vou ser a roupa a matar Se fuzil nos peitos Eu ganho respeito Os verme sufoca, né? Ainda tenho que aturar Os terceiros ADA Que são tudo idiotas Quando vem aqui na varzinha Leva logo de melhor